Sara Medeiros já está conosco, vamos chamá-la. A Sara Medeiros acompanhando a 80ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos. Retornando conosco, Sara, por gentileza. Sérgio, lembra que a gente conversou com o prefeito Bruno Reis sobre o Conectar, que foi a primeira pauta de discussão da manhã, né? O consórcio dos prefeitos para a compra de medicamentos hospitalares, insumos. A gente está justamente aqui com o prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro, que é o presidente do Conectar, que vai detalhar melhor para a gente essa reunião muito produtiva, né, prefeito? E agora vocês, depois dessa pausa por conta da pandemia, podendo retornar ao encontro presencial, as discussões, elas fluem de uma forma mais tranquila, né? Sim, era necessário ter um encontro presencial, né? Poder trocar experiências entre os prefeitos de maneira integrada. O último encontro aconteceu em março de 2020, foi em Florianópolis, que foi suspenso pelo início da Covid, mas de lá para cá trouxe uma oportunidade. A pandemia fez com que os municípios se unissem, assumissem um protagonismo nacional na gestão da pandemia e avanço da vacinação com um consórcio que acabou se construindo no maior consórcio público do país. Hoje nós somos mais de 2 mil prefeituras, administramos 150 milhões de habitantes, nós ocupamos 65% do território nacional, e isso acabou dando uma representatividade. Primeiro, por uma ação de agilidade na vacinação, cobrando do governo federal que as vacinas pudessem chegar mais rápido aos municípios, que efetivamente realizam. Segundo uma grande equipe de consultoria técnica, que viabilizou a vacinação para os nossos adolescentes, trabalhou prazos corretos de segunda dose, dose de reforço, agora trabalha a importância da vacinação de crianças de 5 a 11 anos, e todos os desafios da vacinação que temos para 2022. E vai além disso, trazendo uma economia para os municípios, o ponto que pode fazer uma compra em grande escala pelo consórcio para todas as prefeituras. A primeira aquisição trouxe uma redução mínima de 40% dos valores que as prefeituras pagam para os insumos, vamos ter uma grande licitação de medicamentos, e esse conjunto de prefeituras faz com que mais fornecedores ofertam, tenham disponibilidade e um preço muito mais barato, economizando os recursos públicos da prefeitura. E quando vocês falam agora em compra, não é só mais voltados para o combate à pandemia, é muito mais amplo, né? Exatamente. Nós fizemos uma consulta com 600 municípios brasileiros, numa diversidade, já que muitos municípios se limitam à atenção primária, e outros têm alta complexidade como parte das suas atribuições. Essa definição de medicamentos que têm menor disponibilidade teve elevação de preços. Nós tivemos quase 200 propostas no nosso certame licitatório. Isso fez que houve uma disputa no pregão e o preço ficasse ainda mais acessível, com a garantia de poder fornecer imediatamente. Então, já na semana que vem, as prefeituras que forem filiadas ao consórcio, como Aracaju é, já podem começar a adquirir esses produtos com um preço menor e é trazer todo esse debate para a prefeitura. A importância de ter hoje uma representatividade que discute e temos, porque nós vivemos uma situação pós-covid, temos um represamento de cirurgias eletivas, que o Ministério tem que apoiar, um agravamento das doenças voltadas à saúde mental, que precisam ser dado suporte, e o consórcio dá esse amparo técnico e representação política para que os municípios sejam dotados de estrutura para poder atender a população. Prefeito, a gente está vendo o avanço da vacinação em todo o país, algumas capitais brasileiras discutindo a flexibilização do uso da máscara. Lá em Florianópolis, como é que estão essas tratativas? Existe essa discussão? Existe algum estudo? Ou, por enquanto, não? Sim, nós pegamos um posicionamento técnico e também com publicações científicas que demonstram que 80% da população total tendo cobertura vacinal completa é possível ter a não obrigatoriedade da máscara em locais abertos. Hoje, o governo do estado de Santa Catarina permitiu que isso pudesse acontecer dando autonomia de decisão aos municípios. Como Florianópolis já chegou a quase 85% de cobertura da população total, temos 100% da população adulta acima de 18 anos com as duas doses, esse número nos permitiu autorizar essa liberação com a segurança necessária, não deixando de muito claro que em locais fechados, reuniões, é necessário manter o uso da máscara para evitar a transmissibilidade ainda maior. A gente sabe que a vacinação diminui as internações, reduz drasticamente os óbitos, mas ainda existe uma transmissão da doença que precisa ser combatida. E, nesse sentido, a máscara ainda é necessária em locais fechados. Mas é um primeiro passo dessa volta à normalidade, ou quase normalidade tão esperada, sabendo que ainda temos que ter cuidado, tem que ter conscientização da população para tomar as duas doses, ter a dose de reforço após cinco meses da segunda dose e a garantia de que esse comprometimento da população e dos prefeitos que vêm trabalhando muito pela vacinação pode trazer um resultado eficaz. Afinal de contas, a vacina é a grande aliada da vida e da economia. Ela vai permitir a economia retomar, os empregos retomar e o desenvolvimento econômico. Prefeito, muito obrigada pela entrevista. Sérgio, que saiu com você no estúdio, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Muito obrigado, Jean Loureiro, prefeito da capital catarinense Florianópolis. Muito obrigado, Sara Medeiros.